Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Especialmente em casa por 10 anos. Ela já está em casa. Você não quer ver que ela está em casa? Quando ela volta, eu vou procurar a chance para ver ela. Já disse, eu vou passar. Não sei se você não pegar. Você vai dar uma vez para ir para ir para sair da pessoa. Sim. Eu esqueci. Se agora, agora, eu não vou ver com a cara. Você vai ver com a cara. O que você quer dizer que o senhor ainda tem um bom trabalho? O senhor não vai me ajudar. Lê lão. Bom dia. Eu sou um pouco de fio e fio e fio e fio. Reis! Tei-i, poxa. Então, pode ser por quê? Verão. Eu, não me gosto de wine. Veja se você houver-b****. Eu o convite. Deus teio teio não voce. Seine, teio-bem-a-bem-a-da. Se você pode dar de ação. E não sei para o que ninguém tem para o que a senhor. Você é o que é? Como é isso? Não. Eu não soube para as pessoas que se ela passa. Não há nada. Ren, Anlu. E a sua habilidade. Se você conseguir, você quer ir para eu criar um bom bom. Então, você pode ir para o seu pai. Você pode ir para o seu pai. Você pode ir para o seu pai. Anlu. Vá para o seu pai. Eu ainda não sei... Eu ainda não sei o fato de Deus deixar eu fazer uma barulha Outrosriam já que o senhor Pai se enviado, até isso é para o que é? Mestre da sua article Buta-feira por determinada Ele enviou-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Aus genericamente Então, até mesmo que a senhora não pudesse. A senhora disse que a senhora que a senhora não pudesse, que a senhora não pudesse. A senhora que a senhora não pudesse. Isso é difícil. Tchau, tchau.